Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Oh, vamos voltar aqui né, vamos bater nas pessoas, calma, deixa eu pegar o meu bastão. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mais algum menino sentimental. Tem que ter pô, uma nobrinha. Tá ligado? Aquele bicho que faz o rau. Oi, amiga. Amigo. Tem não né? Mas deve ter. Deve ter por aqui. Não, tem não aqui não. Deixa eu pegar esse pau-lum aí. Deixa eu pegar esse pau-lum aí. Ah não, tem não. Deixa eu pegar esse pau-lum aí. Eita porra. É. Tem ninguém não. Salmão? Já? Salmão é bom, pô. Pedroca, tamo aqui. Porque o cara é bom né, velho? O cara é bom de porrada, porra, o velho. Qual é bom de porrada, porra? Desmembro! Oh, eu tô novo ainda, daqui para setenta. O que é isso? Gente, eu esqueci de pegar os materiais que estão no chão. Gente, eu acho que você pode encontrar. Show me. Pathetic. Você não pode mais manter. Baixo, né? Mô! Na moral, mô, é sério, môzinho. Olha pra mim. Elogia a minha gameplay, pô. Elogia aí, pô. Na moral. Elogia aí. E fala assim, Mizinho, tu jogasse muito. Mizinho, por que você tem tanto sentimento gameplayístico? Como é que eu faço pra ser igual a você? E aqui, ô Buda. Eu vou meter uma parada que eu não pudei meter. O que é isso? 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 Falta amor! Que mecânica! A minha mãe é desviar e bater! Eu consigo bater no homem que ele é jovem! Eu to velho! É, tem um negócio aqui que eu fiz sem querer. Ah, agora eu to... Não lembrava desse negócio não. Isso aqui foi sem querer. Isso aqui foi sem querer. Caralho! Isso aqui foi sem querer pra caralho! Eu não lembrava dessa merda não! Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu vi essa pancada não, véi. O bicho só chegou e... O bicho só vem e foda-se, véi. Ele tá com o G-Fu. Não, pera aí. O Dammitry Play, calma. Caralho, eu tinha esquecido esse detalhe aí, véi. Cara, eu juro a você que eu tinha esquecido dessa... ...dessa manobra, véi. Ouá, é, ouá, é, eu, oá, é, eu... Perde. Se você não está na lista, você não está indo em dentro. Party privado! Voltou! Rapaz, velho, eu vou tentar imaginar, velho. Tomar no cu, filha da puta. Que porra sou eu? Cara, é outro jogo agora. Por isso que eu tava achando o jogo bem... Meio parado. Deixa eu bater nessa moça aqui primeiro. Quero não falar, caralho, eles só batem nos caras. Não, todo mundo apanha. Primeiro ardemas. Outro jogo? O que é isso? Não, todo mundo apanha. Não é bom. O que é isso? 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 Caralho, agora tem gameplay, porra! Oh, meu amor, desculpa. Vou ter que, vou ter que machucar, né, velho? Vou ter que machucar, né? Não querendo, mamãe. É uma parada que eu nunca queria. O que é isso? Oh, bro! O que é isso? O cara me pegou na pilantris? 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 Obrigada! O que é? O aviado. É, fui fazer a mecânica e eu me fudei. A mecânica me fudeu. A mecânica me fudeu, véi. O que é? Não é jeito. O aviado. É bem, desculpa. Estão abertos a noite. Ei, você não ouviu o que ela disse? Nós abertos a noite. Rapaz, quando eu peguei a mecânica, véi